É o baile dos vigaristas tocando no pareidão Eita, é a metade dos baile, só mandelão Em cima do pareidão que ela fica louquinha Depois da balinha ela fica tarada Vai me dando bucetada Ai filha da puta, cê entra na vara caraca Vai me dando bucetada Ai filha da puta, cê entra na vara porra Vai me dando bucetada Eu vou machucando, socando tudo nela Eu vou machucando, sopando tudo nela A minha piroca toda na buceta Eu vou machucando, sopando tudo nela A minha piroca toda na buceta O DG que tá tocando, o DG que tá tocando O DG que tá tocando, o DG que tá tocando Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o braço, DJ Brilho e PCS Ae, quando acabar a pandemia Vou chegar plantando o Pernas 17 De putas mania, é de uéu, é de uéu, só o Mandelão Eita, é a metade dos mole, só o Mandelão Em cima do paredão que ela fica louquinha Depois da balinha ela fica tarada Vai me dando bucetada, vai me dando bucetada Vai me dando bucetada Ai filha da puta, consenta na vara, caralho Vai me dando bucetada, vai me dando bucetada Ai filha da puta, consenta na vara, porra Vai me dando bucetada Vai me dando bucetada, vai me dando bucetada Eu vou machucando, socando tudo nela Eu vou machucando, socando tudo nela A minha piroca toda na bucetada, cadê A minha piroca toda na bucetada, cadê O DG que tá tocando, o DG que tá tocando, o DG que tá tocando, o DG que tá tocando Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o braço, DJ Brilho em VZS Que é o baile, que brilho, 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 Obrigado.